Nós vamos iniciar o nosso desafio escolhendo as faixinhas de tecido para montarmos o nosso trabalho para teste. Então é importante selecionar as nossas faixinhas pensando já no projeto que nós iremos executar no final, para que você possa ter uma noção do tamanho que você deseja. Aqui eu quero fazer um mini caminho de mesa. Então eu vou passar essa medida aqui para vocês. Ela está medindo 62 por 34. 62 por 34 e eu fui escolhendo faixas aleatórias com 10 centímetros, 8 centímetros, 7, 4, 5. Então a largura das faixas você também irá escolher. E aí nós vamos montar o nosso sanduíche que é composto por tecido de forro, uma manta e o nosso topo. O nosso topo será essas faixinhas já costuradas. Então a nossa atividade de hoje é separar os nossos retalhos de tecido, costurar as nossas faixas. A minha margem de costura aqui foi de 0,75, você pode escolher trabalhar com meio centímetro, porém eu prefiro trabalhar com a margem de costura de 0,75. Então uni as faixas, costurei e vou montar o sanduíche. Esse aqui já está um pouco mais adiantado porque é para demonstrar para vocês. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar a montagem direitinho do sanduíche e a parte de alfinetar.